Bom dia, muito bom dia, meninas. Opa, cheguei aqui pra nossa segunda parte. Agora a gente vai estudar, estou só me arrumando aqui, né? Agora a gente vai estudar o livro A Experiência da Mesa, capítulo 6. A gente vai dar continuidade no capítulo 6 e a gente vai começar no subtítulo Se eu consigo, você também consegue. Deixa eu só ver se eu não estou falando errado, né? Isso. Se eu consigo, você também consegue, tá? Então a gente vai estudar a partir desse subtítulo hoje. Deixa eu pegar minha água aqui. Tudo bem com vocês, meninas? Tudo bem, quem está chegando aqui agora? Ó, quem está chegando aqui agora? Nós vamos fazer, a partir de agora, o estudo do livro A Experiência da Mesa, da autora Devitaitos. E a gente está no capítulo 6. Nós vamos fazer a segunda parte do capítulo 6 hoje. Começando pelo subtítulo Se eu consigo, você também consegue, tá? Eu quero que você que está aqui... Quem está aqui, deixa eu ver... Raquel está aqui, Meire, seja bem-vinda. Está faltando a Xênia. Cadê a Xênia? Xênia todo dia está aqui. Deixa eu chamar a Xênia. Enquanto eu chamo a Xênia, chamem também aqui participar dessa live maravilhosa, né? Esse estudo do livro. Afinal, estudar sobre algo que nos é muito importante, né? Que é a mesa bosta. É algo que faz toda a diferença. E é muito importante todas nós termos um conhecimento mais aprofundado sobre mesa posta, tá? Não só decoração, não só etiqueta mesa, não só saber arrumar a mesa, tá? Mais importante do que tudo isso é a gente saber o que está o básico, né? O que está por trás de arrumar uma mesa. Por que a gente deve arrumar uma mesa? Os benefícios de se arrumar uma mesa. Então, primeiro a gente tem que se aprofundar nesse conhecimento, para depois a gente poder transbordar esse conhecimento e sim, conseguir fazer com que mais pessoas possam ter a oportunidade de ter o hábito da mesa em casa, que é um hábito tão importante, tá? Bom, então vamos lá. Vocês já chamaram já? Já chamaram outras pessoas? Eu já chamei aqui. Compartilhem também com outras pessoas. Vamos começar então. Enquanto isso, vocês vão poder compartilhar. Então, deixa eu arrumar tudo aqui, beleza? Então, hoje a gente vai começar com essa parte aqui. Se eu consigo, você também consegue. E aí, lendo essa parte, o que que Devi quis trazer para a gente, tá? Ela veio falando das adversidades da vida, de momentos difíceis que aconteceram na vida da filha dela, na vida de uma amiga dela e na vida de uma outra amiga dela. É, exatamente. Então, o que que ela coloca aqui, né? É, que todo mundo passa por dificuldades na vida. Todo mundo passa por jornadas não pretendidas. E nem sempre a gente está preparado para essas jornadas não pretendidas, porque a gente nunca espera que elas aconteçam, tá? Então, ela conta aqui a história da amiga Susan, que escreveu o livro A Jornada Não Planejada. E aí, a jornada não planejada da Susan foi quando ela descobriu o vício do marido cristão dela em pornografia. Ela conta também a jornada não pretendida de uma outra amiga, que estava acostumada em estilo de vida abastado, que foi enfrentar a falência. A jornada não pretendida da filha dela foi descobrir o caso extraconjugal do marido. Então, ela conta, né? Todas fazemos jornadas não planejadas na vida. E cabe a nós entender quais são essas jornadas. Cada uma vai ter um momento difícil, né? Infelizmente. E esses momentos, eles são colocados para a gente, para que a gente possa aprender com isso também, né? Infelizmente. Mas, principalmente agora, na época de pandemia, quantas pessoas não tiveram a morte de um ente querido por causa da pandemia e tiveram que, então, passar por uma jornada não planejada, né? Ninguém estava esperando por aquilo e aconteceu. E aí, ela coloca aqui, né? Talvez, alguém tenha tido um divórcio indesejado, a morte de um ente querido, um diagnóstico alarmante. Então, existem momentos na vida que a última coisa que a gente quer é montar uma mesa, de fato. É fazer uma mesa bonita, é arrumar essa mesa, colocar um arranjo na mesa, colocar uma roupa de mesa bacana. Pensar na refeição, pensar no cardápio, pensar no que vai ser servido é a última coisa que a pessoa quer quando esse tipo de situação acontece, né? Ela põe, com certeza, não é nessas horas que você sente vontade de buscar receita para testar, receita para fazer uma comida gostosa, né? É claro que existem vários outros momentos na nossa vida de felicidade, que é onde a gente está mais propenso para arrumar uma mesa mais bonita, para fazer uma refeição diferente, para testar uma receita diferente, né? Mas a gente tem que lembrar também que quando acontecem essas jornadas não planejadas, não pretendidas, que a mesa, ela coloca aqui, a mesa é o momento para criar um ambiente estável para todos. Fomenta um espaço para a família conversar. E quando esse tipo de situação acontece, é ao redor da mesa que a gente traz a estabilidade que a nossa família precisa, tá? Então, eu lembro, já contei aqui para vocês algumas vezes, para quem é novo aqui, talvez ainda não tenha ouvido, né? Mas vou compartilhar aqui com vocês, e vocês também podem compartilhar, gente, compartilhem aí. Se vocês já passaram por alguma jornada não planejada, alguma jornada não pretendida, e se vocês conseguiram entender o valor de montar uma mesa naquele momento, tá? Coloquem aí também. Então, vou contar aqui para vocês rapidinho. Quando começou a pandemia, no ano passado, lá em fevereiro, né? Aqui na Itália começou um pouquinho antes, o que a gente fez? De repente, de um dia para o outro, e foi bem assim mesmo, de um dia para o outro, tudo aquilo que a gente tinha conhecimento, sabe? Acabou, né? Menino não foi mais para a escola, meu marido não foi mais para o escritório. Eu tinha uma rotina de trabalho, de cuidar com a casa, de buscar a criança na escola, de... deixa eu tentar trocar, então, essa rede aqui, tá? Peraí, gente, deixa eu ver aqui se eu consigo trocar a rede. Bom, troquei a rede aqui, vê se melhora, tá? Vê se melhora. Vê se melhora a... A transmissão. Jô, seja bem-vinda! É sempre um prazer receber você aqui, Jô. Esses dias aí, a gente tá meio corrida, não tô conseguindo acompanhar você, você também tá conseguindo acompanhar aqui, mas estão sempre aqui, por aqui, né? Isso é o mais importante. Bom, então eu tava comentando com vocês, na época da pandemia aqui, de repente, de um dia para o outro, tudo mudou. A vida mudou, né? A vida mudou, o mundo mudou, tudo mudou, e a gente não sabia o que esperar. E como a gente não sabia o que esperar, nós que somos mulheres, prestem bem atenção nisso, gente. Nós que somos mulheres, nós somos o coração da nossa casa, o coração da nossa família. Então, quando chegou aquele momento ali, foi um momento de provação, né? Foi um momento de provação pra muita gente, e ainda é, porque a pandemia ainda não acabou. Obrigada, Jô, eu também, viu? Amo muito você. E todos vocês que estão aqui hoje, né, gente? Todos que participam aqui. Obrigada. Então, a pandemia ainda não acabou, e a gente ainda vive esse momento de provação. Mas, naquele momento ali, naqueles primeiros dias ali, dias escuros, nubulosos, em que a gente não tinha condição de enxergar uma luz no fim do túnel, é muito difícil. Porque a gente tá acostumado, né, nós estamos acostumados sempre a saber o que vem depois. E aí, quando veio uma situação dessa, ninguém sabia o que viria depois. Ninguém sabia qual seria o futuro. Como é que ia ser? Porque, basicamente, a gente tava em um ambiente de guerra, né? Quem já assistiu filme de guerra, filmes de guerra, olha, são coisas assim, você não tem expectativa, né? E, nas aulas de história, a gente tinha que assistir os filmes de guerra. E, aqui na Itália, vira e mexe, passa filme de guerra na televisão, porque a Itália esteve em guerra. Inclusive, hoje, tem uma celebração aqui, que é a celebração de que a Itália, de quando a Itália venceu a guerra. Então, em várias cidades, tem essa comemoração, hoje, dia 4 de novembro. E aí, tem cerimônia, tem um monte de coisa, né? E se lembra também da memória de todos aqueles que combateram. Porque a Itália é um povo com memória, né? Um povo com memória se lembra das coisas que aconteceram e não querem que esse tipo de coisa se repita, né? Mas, o que eu tava falando aqui, que é importante, né? Então, a gente tava nessa situação. E, nós, mulheres, que somos o coração da nossa casa, o coração do nosso lar, se a gente tá mal, o nosso lar vai mal. Se a gente tá mal, tudo vai mal, gente. Tudo vai mal. Vocês já perceberam isso? Quando você tá mal, nada funciona, tudo vai mal também, né? O coração da casa tá abalado. Se o coração da casa tá abalado, o resto se abala também. E aí, eu me lembro que eu ficava assim, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu tenho duas crianças pequenas, né? E a gente tava numa situação com o sucesso de guerra. E o que eu ia fazer? Porque se eu me deixasse abalar por aquilo, e ficasse mal, e ficasse doente, morando num país que não é o meu, longe de toda a minha família, né? Aqui na Itália, moramos só nós quatro. Eu, meu marido, meus filhos, nós quatro. A gente não tem família aqui pra recorrer, né? E qualquer coisa, olha, a família tá do outro lado do oceano. São no mínimo 12 horas de viagem pra ir pro Brasil. E tudo fechado, tudo parado, aeroporto, tudo. Então, o que que eu pensei? Se eu ficar doente, se eu me deixar abalar por essa situação e ficar doente, quem é que vai cuidar dos meus meninos? E quem é que vai cuidar do meu marido? E quem é que vai cuidar da casa? Como é que essa casa vai sobreviver? E foi quando eu me apeguei, de fato, né? Comecei a fazer mais oração, a me ligar mais com Deus e tal, porque ele é que é o sustento da gente, quando a gente precisa. Então, aos poucos, eu comecei a arrumar a mesa. Porque, naquele momento de instabilidade, se sentar à mesa com a minha família, uma mesa bem arrumada, nem que a gente não tivesse um menu, um cardápio, né? Mas uma mesa bem arrumada, principalmente pros pequenos, traria estabilidade. Estabilidade emocional. E foi assim que eu fiz. Então, foi onde eu me preocupei em arrumar mais a casa. Contei isso pra vocês semana passada, quando a gente fez a semana o poder da roupa de mesa posta, né? Então, eu comecei primeiro arrumando mais a casa, deixando a casa mais confortável, mais aconchegante, me preocupando mais com a minha casa, até chegar na mesa, até entender que a mesa também precisaria ser arrumada todos os dias. Que a mesa traria esse fortalecimento emocional em um momento de adversidade. E assim a gente fez. E assim a gente continua fazendo. E assim, eu diria pra vocês que a gente teve bastante pulso pra passar por aquele período todo, né? Que foi um período muito turbulento, ainda é. só que hoje um pouco menos. Depois da vacina, depois que as coisas estão começando a voltar ao normal agora, né? Agora a gente já consegue melhorar, a gente já consegue ver uma luz no fim do túnel. Mas durante os seis primeiros meses, o primeiro ano, foi difícil, foi difícil passar por aquilo ali. E foi a mesa que ajudou que a gente tivesse estabilidade emocional no momento de adversidade. que é o que ela tá falando aqui. Nem sempre a gente vai ter estrutura pra isso. Estrutura emocional mesmo, né? Nem sempre a gente vai ter estrutura emocional pra passar por momentos difíceis da nossa vida e montar uma mesa. É a última coisa que a gente vai pensar é montar uma mesa. Mas a mesa, ela traz a estabilidade emocional que a gente precisa, que a nossa família precisa. então por isso é importante a gente montar a mesa todo dia inclusive nos dias de dificuldade. E a Jô, a Jô tem uma história bacana sobre isso, né Jô? Eu vou colocar você aqui pra falar que eu já ouvi, eu acho que foi no seu, eu não sei, não sei onde que foi, se foi no seu Instagram ou se foi em alguma live que você fez com alguma outra pessoa, a transformação que a mesa possa trouxe pra você com seus filhos depois que seu marido faleceu, né? Peraí, peraí que eu vou te colocar aqui. Mas então, gente, é isso. E aí ela dá algumas dicas aqui, eu só vou terminar as dicas e vou chamar a Jô pra vir aqui falar um pouquinho sobre isso. arrumem a mesa com cores vivas, mesmo que seja com produtos descartáveis, né? Coloquem a música de fundo animada durante a refeição. Geralmente aqui em casa a gente põe música clássica mesmo, tá? Porque na hora da refeição eu não consigo de jeito nenhum ter música animada durante a refeição. Eu tenho que ter um momento de concentração, né? Pra mim funciona assim, não sei pra vocês. Vocês têm hábito de colocar música enquanto vocês fazem refeição? Coloquem aí pra mim. Tenha planos de fazer alguém rir, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Se você não estiver conseguindo ser engraçada, lê uma piada. Faça perguntas que incentivem o diálogo. Compre a comida preferida da sua família em um restaurante que faça a entrega. Inicie cada refeição com uma oração sincera. Organize as atividades do dia pra que todos possam comer juntos. Use seus melhores pratos e cocos uma noite. Até mesmo taças de loja de 1,99 enfeitam a mesa. A família se sentirá especial ainda mais quando estiver passando por momentos difíceis. Tá? Esses passos simples fortalecem as emoções de cada membro da família enquanto vocês enfrentam o período difícil juntos. Lembre-se todos os problemas da vida são temporários. Eles não duram pra sempre. E montar a mesa é como se a gente tivesse uma identidade pessoal. Que vai levar isso pro resto da nossa vida. a nossa identidade de montar uma mesa a nossa identidade de montar aquela mesa com determinado tipo de roupa de mesa porque cada uma tem um estilo né? E aquilo ali vai fortalecendo a gente. Deixa a gente cada vez mais fortalecida. Deixa eu ver aqui se a Ju ainda tá aqui. Essa história dela também. Deixa eu ver. Ah! Você está aí? Te peguei no pulo? Eu não estava preparada, Elê. Deixa eu só botar um filtro aqui porque o negócio tá sério. Por isso que eu falo, gente, vocês têm que acordar de manhã e já tem que se arrumar. Porque de repente a gente ouça vocês pra participarem de uma live e aí tá todo mundo arrumadinho, não é, Ju? Não, eu assim, eu já acordo arrumado, eu acabei de estar arrumadinho, batom e tudo mais, mas a carinha inchada só filtro mesmo. Só filtro mesmo. Deixa eu só apoiar ele aqui, Alícia, um instantinho, tá? Ai, tá apoiando. Tá bom. Eu não achei o fone. Eu vou lendo o que a Xênia colocou aqui. Não, depois que a TV da cozinha queimou, resolvi colocar nada, assim, nada atrapalha a conversa, né, Xênia? Ah, não, Xênia, não acredito que você tinha televisão lá na cozinha. Pra ver as receitas, essa letra. Pra ver receita, pra ver receita. Eu não tenho nada. Pra ver receita, né? Pra ver receita. Tá certo, tá certo. Aí eu já faço a comida, já faço as receitas. É, não, tá certo. Tá bom, a desculpa tá aceita, tá? Desculpa tá aceita. Desculpa, eu não tenho, não. Então, Jô, mas a gente tá fazendo aqui o estudo do livro A Experiência da Mesa, uma vez por semana a gente vem aqui ter esse momento de conhecimento, né? Esse momento de vida, de aprender mais sobre a mesa posta, não no sentido da decoração, da etiqueta, da costura, da roupa de mesa, mas um sentido mais profundo. E hoje a gente tá falando exatamente aqui da passagem do livro que fala Se eu consigo, você também consegue onde a Devi, que é a autora do livro, traz momentos de adversidade da nossa vida e que mesmo nos momentos de adversidade que a gente nem quer montar a mesa, mas a gente tem que fazer esse esforço extra pra montar a mesa porque isso traz estabilidade pra gente. E aí eu me lembro que você contou, eu não vou saber se foi no seu Instagram ou no Instagram de outra pessoa, em alguma outra live que você tava fazendo, quando você contou por que que você começou a arrumar a mesa na sua casa logo depois que, né, depois de um tempo que seu marido tinha falecido e que você fez e os meninos, os meninos não saiam da mesa e aí eu queria que você contasse isso pras meninas porque foi um momento difícil, né, Ju? Eu vi quando você tava falando o seguinte, que às vezes, realmente, nos momentos mais difíceis, às vezes a gente não faz a mesa, é difícil fazer. Ali no momento da doia, inclusive eu tenho até assistido uma live há pouco tempo também falando sobre isso. Bom dia, nem cumprimentem as meninas, ali, peraí, 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 meninas, bom dia, boa tarde, aí pra Ale, que tá lá na Itália, pras meninas que estão longe, as meninas, bom dia, é que a Ale me pegou de surpresa, gente, eu tô aqui no meu ateliê, tive que correr pra buscar o fone, que eu nem sabia onde tava o fone, mas estamos aqui. Inclusive, até o Instagram hoje foi ruim comigo, porque nem o íconezinho pra botar o filtro aqui eu tô achando, Ale, não tá. Mas o Instagram tá passando por mudança, você sabe, né? É, sempre. E quando ele tá passando por mudança, toda hora ele tira uma coisa pra pôr uma coisa nova, então nem eu tô achando o filtro aqui também não, enfim. Tá vendo? Que coisa! Então, gente, nós estamos assim, no natural, tá? Sem filtro. Sem filtro. Eu tinha batom, eu tinha batom, mas aí o batom acabou todo na live anterior. Mas foi isso mesmo, Ale, gente, a gente não sabe o poder que a mesa tem. A gente só sabe quando a gente faz. Independente de ser uma mesa bonita, independente disso. Mas ali, o ato de você citar a mesa já é o... Ai, obrigada. Essas meninas, sabe, vocês me botam lá em cima. Me botam lá em cima. Lindas, maravilhosas. Obrigada, meninas. Então, a gente só sabe o poder que a mesa tem quando a gente deixa de fazer. A gente só sabe o poder que a mesa tem quando falta alguém. A gente só sabe o poder de sentar a mesa. Obrigada. Viu o toque da madrinha? Oh, linda, 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 linda. Então, a gente só sabe o poder que a mesa tem quando você vai a um almoço no final do ano e vê que aquelas pessoas que você tanto ama não estão mais ali com você. Estão faltando aquele lugar à mesa. Então, tudo isso a gente só entende quando ela tem uma importância para a vida da gente, quando ela tem uma memória. Isso, independente de ser uma mesa bonita. Agora, se com tudo isso, com aquela mesa cheia de prato, cheia de comida, toda desarrumada, já te traz uma lembrança, imagina se for uma mesa bonita. Imagina se for uma mesa preparada por você, com as meninas que estão aqui e a maioria delas, elas costuram. imagina se for uma mesa com itens preparados por você. Você não só vai guardar na sua memória, como você vai guardar isso na memória das outras pessoas também. Elas vão entender assim, meu Deus, ela fez isso para mim? Porque eu digo o seguinte, às vezes eu vou chamar sexta-feira, vai ter um cafezinho aqui à tarde, com as irmãs lá da igreja, e assim, eu comprei tecido para fazer a roupa de mesa para esse momento. Então, é isso que eu estou dizendo, a gente só sabe quando a gente começa a fazer. E foi isso justamente que você estava falando em relação ao meu esposo, porque nós já fazíamos a refeição à mesa, nós já tínhamos o costume de fazer a refeição à mesa, porque ele não comia no quartel, ele só comia em casa. E foi tão dolorido sentar a mesa sem ele, que a gente deixou de sentar a mesa. Cada um pegava para o seu pratinho, ia para o seu quarto, ia para a sala, ia para algum lugar, mas não sentava na mesa, porque a falta dele era muito grande. E a gente respeitou esse tempo, porque também você precisa respeitar o tempo de um luto, o tempo de uma perda, até para você entender, porque fica meio confuso, né, quando as coisas acontecem, né? Sua vida muda de uma hora para a outra. E assim, você precisa entender esse processo também, aceitar ele, e saber como você vai passar por ele. E a mesa posta vê assim, como você passava assim, veio como um paraquedas, sabe? Porque eu digo assim, veio como um paraquedas, porque você não imaginava que pudesse fazer um milagre. E foi justamente nesse, no momento que eu estava no Pinterest, né, gente? Meninas, escreve aí, escreve aí, se vocês passam mais de uma hora no Pinterest, porque eu passo. Eu já passei, agora eu não estou tendo tempo. Graças a Deus. Mas assim, eu já tenho meu tempo de quase uma hora, porque assim eu divido, né, meia hora, uma hora, meia hora tarde, às vezes a gente passa um pouquinho, mas eu divido, né? Porque foi nessas visitas no Pinterest, que eu já olhava bastante, que eu comecei a receber coisas de mesa. Eu achei tão bonito, olha só, gente, eu não sabia nem o que era. A gente só sentava a mesa. E eu fiz, peraí, tá tão bonito, tá tão bonita essa mesa. Ó, amo o Pinterest, né, Shirley? Minha amiguinha, amo o Pinterest. E ali eu vi uma mesa, eu lembrei como hoje, era lilás, e tinha umas bolas, uns círculos, que eu nem sabia que material era. Aí eu fiz, peraí, eu tenho umas, eu tenho umas, é, uns isopor, aqui em casa, né, aquelas de pizza, de pizza, de bolo, que o pessoal bota embaixo de bolo, e eu vou usar ele. Gente, peraí, deixa eu tirar uma mensagem, pronto. É, aí peguei essas bases de isopor, forrei com um tecido que eu tinha aqui, eu acho que era um vispose, nem lembro na época, forrei, colei, né, colei, não, não costurei, colei, peguei uns CDs, botei o mesmo tecido também pra fazer porta-copo, peguei os gafos, coloquei, e botei mais ou menos do jeito que estava mostrando lá a foto. E chamei os meninos pra almoçar, ah, posso agora não, ah, posso agora não. Aguardei. Eu falei, não, a gente só vai comer depois que vocês sentaram, e quando eles chegaram à mesa, eu falei, mãe, que lindo. Aí eu, tá, já gostei, a gente já fica mais envaidecida, né, irmã? Ali, quando eles sentaram, eu percebi que eles não fizeram o pratinho deles e saíram. A gente sentou ali e começou a conversar. E foi aí que eu percebi que tinha algo diferente ali e que eu não sabia o que era. Ó, já fiquei muito tempo, muita loucura, com certeza, Ju. Ai, meu Deus, é uma loucura. Eu já tava aqui no Pinterest, né, fazendo aqui as coisas, procurando as ideias, agora é pra final de ano. Quando eu vi, aí vai, a gente clica na foto, aí vai abrindo outra, aí vai abrindo outra, daqui a pouco, tem dez guias abertas aqui no meu notebook, Ju. É, eu sei como é que é. Então, ali, quando eu sentei ali e vi que tinha algo diferente, aí nós, né, artesã, na época que eu já era, já trabalhava muito com a internet, eu postei a foto. Gente, a foto da mesa de hoje. Quando eu botei uma amiga minha que é jornalista, ela mandou uma mensagem pra mim e fez, que lindo. você sabia que tem muita gente trabalhando com isso hoje e na época eu tinha parado de trabalhar pra dar um tempo pra mim, né, tinha, eu passei 15 anos como professora de artesanato e eu tive um bloqueio na minha criatividade por conta da síndrome de pânico, uma crise depressiva que eu tive, ansiedade também e tudo isso ocorreu pra que eu não começasse a criar como eu criava antes. Mas eu respeitei tudo isso, né, todo esse tempo. Peraí, tem jeito de ganhar dinheiro com isso? Ó, já pensei, né, falou em dinheiro, a mulher já fica logo, né, já fica logo antenada, falou em dinheiro, não tem nada. A anteninha pisca, né? A formiguinha, né, ganhando dinheiro com isso, ela fez, é, olha, hoje as festas, hoje tem jeito de estar alugando essas coisas e ela fez, veja, faça uma pesquisa aí, tá, tá certo. E realmente, depois que eu abri essa foto, como você fala, a gente começa a receber o Google, né, O Pinturece, nos ajuda muito, né, eles incentivam muito nos mostrando aquilo que a gente gosta, né. E ali eu fui vendo, realmente, que tinham outras pessoas que faziam, que o nome daquilo era Mesa Posta, que foi justamente essa minha amiga que falou, Jo, isso aí é Mesa Posta, eu, tá, nem sabia, né. Isso foi em 2015, gente, a minha primeira mesa eu fiz em, eu acho que foi finalzinho de novembro, então foi três meses depois, dois meses depois que meu esposo, dois, três meses depois de que ele tinha falecido. E a partir dali eu comecei a fazer, repeti essa mesa outras vezes e os meninos continuavam na mesa. Mas quando eu pensei em parte de dinheiro, eu pensava assim, não, eu não sei, quando eu olhava aquelas mesas lindas, maravilhosas, eu falei, não, 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 isso não. mas aquilo estava dentro do meu coração e ali eu fui encontrando outras meninas que faziam também e fui criando uma rede de amigas que faziam, a gente foi encontrando outras até formar uns grupos, instagrams que trabalhavam com isso e de dois anos para cá que eu venho trabalhando profissionalmente nessa área, eu confecciono as minhas coisas, minhas peças, que muita coisa aprendi com você, né, Alê? Alê, meninas, vocês estão no caminho certo, inclusive a Chile, você está aprendendo muito com você. Para quem não sabe, né, Ju, a Ju também é minha aluna, tá? Tem as coisas maravilhosas, né, coisas maravilhosas lá, as toalhas, lindas, o joguinho desfiado, lindo, eu também aprendo muito com a Ju, a gente troca, né, Ju? A gente troca, a gente troca, a gente troca. Então, assim, eu vivo, como é que eu posso dizer assim, buscando ideias hoje em dia e a mesa posta resgatou isso em mim, a questão da criatividade também, porque hoje eu tento trabalhar, quando você, a gente fala muito aqui de persona, né, a gente sabe como é importante a gente conhecer a nossa persona. Eu já tenho a minha persona, e dentro da minha persona, eu procuro fazer conteúdo para ela. Eu sei que dentro da minha persona, é uma pessoa que gosta de fazer suas próprias peças, que não quer estar gastando muito, porque não pode, prefere investir em casa, do que estar comprando usobirtantemente, quer ter um controle no seu financeiro também. Então, assim, quando a gente constrói a nossa persona, fica muito mais fácil a gente trabalhar, e você fala muito isso, qual o público que você trabalha, qual é a pessoa que você trabalha. E a minha pessoa é alguém como eu, que quer fazer coisas lindas e não tem condições financeiras de estar comprando sempre. e não quer também estar comprando para não estar se endividando, porque tem outras prioridades em casa também. Ó, sou apaixonada pelo cantinho e tá... Ai, Miriam, é mesmo, aquele joguinho desfiado, é muito lindo, gente, é lindo, obrigada, linda, maravilhosa. Ó, também, Shirley, tu tá demorando, Shirley, não acredito, Shirley. A Shirley ainda tá dizendo que ela vai ser sua aluna. Não, Shirley... A Shirley, a gente tá no processo aqui, sabe, Ju? estamos aqui resolvendo as burocracias aqui, né? Estamos vendo aqui, né, Shirley? Gente, a Shirley é uma artista. Se ela juntar o que ela sabe da parte de trabalhos manuais dela com a costura, vê, essa menina vai longe porque ela trabalha com pintura em tecido. Imagina ela fazer a própria coleção dela. Ó, a gente já tá patoando pro outro lado, né? A gente falou de uma coisa e já tá indo... Ué, mas a gente é criativa, né, Ju? Não, e ela é muito criativa. Gente, uma coisa que vocês vão aprender na mesa posta é que é o seguinte, se você é criativo... Eu falei isso semana passada, né? Se você é criativa, se você faz outros tipos de artesanato, por que você não pode agregar esses artesanatos na sua roupa de mesa posta? Pode sim. E é isso que eu tô fazendo. E a gente que é criativa, trabalha com, sei lá, com artes, né? A gente... A gente não consegue ficar só no trivial. A gente muda, a gente, sabe, a gente tem essa necessidade de criar. É verdade, ali é isso que eu tô buscando muito agora, porque você sabe que eu tenho muito material, né, aqui no meu ateliê. E, assim, tô buscando mais, por exemplo, essa semana agora, tô pegando meus tecidos e pegando os... os focais. E tô criando. Deixa eu mostrar aqui pra você. Ai, peraí, viu? Olha só, o arranjo feito com os tecidos, ó. Eu vi. Tô vendo lá seus stories. Então, você vê com coisa que eu tinha em casa. Então, é só você... Quando você começa a trabalhar... Ah, mas eu não sou criativa, gente. A criatividade, ela é trabalhada constantemente. Ela vem. Ela vem. Às vezes, começa com técnica. Pra técnica, não precisa criatividade. Costura é técnica. A criatividade vai fazer a sua costura ficar ainda melhor. Mais criativa, personalizada. Fofinho, né, Dava? Olha, gente. Muito bom, viu, gente? Com tudo de casa. Você sabe que eu tô até pensando em comprar um assílio etico pra mim. Eu acho que aí você encontra no preço bem bonzinho, viu? Eu já pesquisei, já. Aqui é a situação... Não, é... Aqui é mais em conta, né? Eu já pesquisei. Aqui, ó, vai ser pra fazer justamente uma velhinha. Isso é... Gente, isso aqui é pra mesa. Isso aqui eu vou fazer o centro de mesa com essas casinhas aqui porque é pra botar essas velhinhas aqui de leve. Então, tudo que eu faço hoje é justamente pensando em aprimorar. E começou quando? naquele dia mais difícil pra mim. Naquela época difícil. Olha pra cá, ó. Olha só que legal. Imagina. Pra quem acha... Pra quem acha que pra montar a mesa, né? Semana passada eu mostrei os arranjos de flores naturais e flores permanentes, né? Mas a gente pode criar outras coisas. Vocês estão vendo aí a Jo mostrando aí, ó. Olha só que maravilha. É latinha de biscoito, minha gente, ó. E tá lindo. Gente, eu fiquei apaixonada. Eu fiquei apaixonada. Tudo que eu faço eu faço assim. Ai, meu Deus. Não tem aqueles que me faz... Ai, que lindo. Ai, que lindo. Tira a foto. Tira a foto. Tira. Pronto. Sou eu, minha gente. Eu fico assim apaixonadinha. Tiro foto de todos os ângulos possíveis, tá? Pra vocês terem ideia que a gente tem que fazer também amando o que a gente faz. E quando você ama o que você faz as pessoas recebem isso de você. Porque a boca... Só não pode se apegar, né, Jô? Bom, eu ainda tô lutando com isso, sabe? Não, que eu falei pras meninas semana passada e na outra semana. Você tem que ser sua fã número um. Né? Olhar pro seu produto e falar assim Nossa, tá tão bonita. Eu não quero nem vender. Mas tem que praticar o desapego. Porque se não praticar o desapego eu não ganho dinheiro, né? É interessante que isso aqui que eu tô fazendo é um...